A nova vacina da dengue, a Quedenga, foi aprovada pela Anvisa em março, mas ainda não é disponibilizada pelo SUS. Para se vacinar, é necessário procurar por clínicas particulares, mas o preço pode pesar no bolso. Acompanhe a reportagem do Emerson William. A vacina Quedenga pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos de idade, mesmo em quem não tenha contraído a doença. O imunizante de combate à dengue foi aprovado no mês de março de 2023 pela Anvisa e o esquema vacinal é de duas doses, mas ainda não está disponível pelo SUS. Em Três Lagoas, a pessoa deve desembolsar valores entre R$ 880 e R$ 1.140 para obter a vacinação completa. A enfermeira Ananda Gonçalves explica o motivo do valor das doses ter o preço elevado. Ela vem a um custo elevado também para a gente, então quando a gente faz a compra da vacina, ela vem a um custo já elevado, então a gente precisa repassar para o cliente também. Mas como são duas doses, a gente tenta fazer um preço que caiba um pouco mais no bolso, que não fique tão pesado. E como ela tem um intervalo de três meses, dá para a pessoa se planejar um pouquinho mais dentro desses três meses para realizar a segunda dose. A dengue é uma das principais preocupações quando se trata de saúde pública em Três Lagoas. Só neste ano, mais de 4.500 casos foram confirmados e seis mortes foram registradas. O imunizante tem como principal objetivo proteger a doença e evitar hospitalizações, mas até então a procura tem sido baixa. A enfermeira Ananda trabalha em uma clínica particular e conta que, atualmente, a unidade possui uma grande quantidade do imunizante em estoque. Desde o mês de junho, quando a vacina começou a ser aplicada no país, poucas pessoas receberam a dose em Três Lagoas. Quando foi aprovado pela Anvisa, teve muita procura para saber mais informações sobre a vacina. Depois, quando foi disponibilizada a comercialização, porque teve um período de aprovação pela Anvisa e depois a comercialização. Teve a procura e também a aplicação dela também, só que foi um pouquinho mais baixa a aplicação em si. De acordo com a Anvisa, o imunizante Qdenga tem 80% de eficácia em prevenção contra o contágio da dengue e 90% quando se trata de evitar hospitalizações. A aplicação é feita em duas doses, sendo que a segunda se deve tomar depois de três meses para então completar o esquema vacinal. A aplicação é via subcutânea, ou seja, ela não é como é feita a de gripe, que é no músculo. Ela é feita, a gente chama, na gordurinha do braço. Ela é uma vacina bem tranquila, ela não apresenta reação, tá? E ela é feita em duas doses. Primeira dose, depois segunda dose, depois de três meses. Se tomar a primeira e não tomar a segunda dose, o que é que acontece? Como o esquema são duas doses, você fazendo a primeira dose e não fazendo a segunda, esse esquema fica incompleto e, consequentemente, o resultado dela não vai ser eficaz como esperado das duas doses. Então, precisa estar fazendo um esquema completo. Apesar da importância que a vacina tem e da sua segurança em proteger os imunizados contra a dengue, o valor de cada dose tem preocupado bastante quem quer se ver livre da doença. A falta de informação sobre a vacina e o fato de ela ainda não ser oferecida pelo SUS tem feito com que essa novidade na saúde fique inacessível. Complicado, porque igual em casa nós estamos em quatro pessoas, eu, minha esposa e meus filhos. Aí já apertaria bastante, né? Pra todo mundo tomar. Também só eu tomar também não adianta. Certo? Se a vacina for disponibilizada pelo SUS, o senhor vai estar indo no postinho pra tomar a vacina? Sim, vou. É igual a da Covid também, né? A gente sempre tá tomando certinho. É muito caro. O salário mínimo tá quanto aí? Não. De jeito nenhum. Não tomaria. Não vou ter nenhum problema de sair pra ir lá. Eu já vou lá todos os dias. Então, tomaria sim. Pelo SUS, sim. Pagar 900, 800 reais nos dias de hoje em nenhuma vacina contra a dengue? De jeito nenhum. Absurdo. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, o novo imunizante ainda não tem previsão de chegar ao SUS ou de ser incorporado ao calendário do Plano Nacional de Imunizações. Nem qual público será contemplado em primeiro momento. Tchau, tchau.